E aí galera, tudo bom com vocês? Marcos Nascimento aqui mais uma vez, para um tutorial E é o seguinte, esse vídeo aqui eu estou fazendo a pedido de muita gente aí Que me mandou mensagem aí no Instagram, no Facebook aí, no WhatsApp Certo, me perguntando aí se o mercado digital é verdade Se dá para ganhar dinheiro através do marketing digital E a resposta que eu tenho pessoal é sim, dá para você ganhar dinheiro sim Só que é o seguinte, eu não estou prometendo aqui nenhuma fórmula mágica aí Que você vai ficar rico da noite para o dia Não estou prometendo aí dinheiro rápido, porque dinheiro rápido não existe, entendeu? Tudo tem que ter um esforço, porque nada sem esforço aí você consegue, entendeu? Porque o marketing digital é um trampo como outro qualquer, certo? Você tem que se dedicar, tem que ralar para conseguir, mas o mercado é real E eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo aqui como se tornar um afiliado E como vender produto na Hotmart e na Monetize e em outras plataformas aí Tem várias plataformas aí, mas hoje eu vou estar focando somente na Hotmart e na Monetize, certo? Eu abri aqui duas contas aqui Eu não vou estar mostrando minha conta original, questão de segurança Mas eu vou estar ensinando aqui como você fazer passo a passo aí Como você abrir uma conta e como você divulgar da maneira correta, beleza? Primeiramente, você vai vir aqui no seu navegador E vai digitar a Hotmart Você pode clicar em qualquer link aqui que já vai levar direto na plataforma, não tem problema Não, isso aqui é... Não, isso aqui é... Um momentinho Pronto, aqui vai estar abrindo aqui minha conta Uma conta que eu criei secundária Lembrando, essa conta aqui é nova, hein? E só de aplicar umas técnicas que eu aprendi aí, já consegui fazer duas vendas nela Vou entrar direto aqui e tal E carregou E carregou Primeiramente, eu vou estar mostrando aqui Alguns ganhos que eu fiz aqui Tá filtrando aqui os últimos 15 dias, porque essa conta aqui é nova E eu... Ainda não apliquei ainda Isso aqui é só demonstração mesmo Tem dois descontos Só criei isso só para demonstrar Eu vou estar filtrando aqui Um pouquinho de dia, vai Só fiz duas vendas, mas eu vou mostrar para vocês o tanto de cliques que eu já tive em 15 dias Aqui, como vocês podem ver 15 dias já tem um total aí de 21,98 246 cliques Isso aqui é uma estratégia que eu usei E não é difícil, pessoal, você vender, certo? Você sabendo divulgar corretamente Você consegue fazer inúmeras vendas E se você se dedicar mesmo Você consegue até sobreviver disso aqui, entendeu? Tem muita gente aí que sobrevive disso aqui Só que... É trabalho duro, não vai cair do céu É... É... Aprender a divulgar Basicamente, você fazer uma conta Eu não vou estar ensinando aqui, que é fácil É a mesma coisa de você abrir uma conta no Facebook, Instagram É só você colocar seus dados lá É muito simples Vamos para a parte que interessa, que é a divulgação Vamos entrar aqui no mercado Bom, aqui são os infoprodutos digitais aqui E... É... É... É isso De 50 até 60% de comissão De cada venda que você fizer Certo? Então... É muito simples Essa parte aqui Você vai... Eu vou procurar um produto aqui Que não seja afiliado Vou mostrar como é que faz Aqui Você vai... Clicar aqui No produto Você quer Vamos supor Mas eu aconselho Se você escolher um... Uma coisa que você gosta de fazer Entendeu? Uma coisa que você se identifique Um produto que você se identifique É simples Aqui você vai... Ah, lembrando Sempre escolha produto Que tenha acima De o teu Porque quer dizer que ele está vendendo bastante E que o público está gostando Isso aqui é 46 graus Mas eu vou... Isso aqui é só para demonstração mesmo Então não tem problema Então... Então é muito fácil Você vem aqui Entra no produto E vem aqui, ó Afiliar-se agora Alguns vão aceitar na hora Outros não Pronto Isso aqui já Aceitou Então basicamente é isso Aí você vai... Para você fazer a divulgação Você ganhar a comissão Você tem que Usar o seu link de afiliado O seu link de afiliado Você vem aqui Em ver link de afiliado Você copia ele E lembrando que esse link aqui é único pessoal E uma vez que você Indica esse produto para alguém Ou Alguém clica nesse link aqui E compra através da sua indicação Você ganha comissão Não Alguém clica nesse link Tá funcionando mesmo Aqui A pessoa clicou no link E veio para cá Para a página de venda E se ela clicar aqui Em comprar agora Você vai estar ganhando aí Uma comissão excelente Nesse Vamos ver aqui Quanto que ele está pagando Olha aqui Qual o galinho Bom, esse hot money aqui Ele está pagando aí 136 Dólar No caso aqui é dólar E 55 centavos Por cada venda Então cada vez que uma pessoa Compre esse produto aqui Você vai estar ganhando Esse valor aqui 133 e 55 E lembrando que vale a pena Você escolher somente O produto que tem acima De 80 graus Isso aqui eu só peguei Para demonstração mesmo Então é isso Mas é isso aí pessoal É Abrir a conta aqui É fácil demais Então vamos retornar aqui Ao que interessa Ao papo reto Como se diz assim Você pegar aquele link Ali E sair igual um doido Divulgando aí No facebook O instagram Logo logo Você vai tomar um banho Entendeu Então para você vender Então as pessoas Hoje em dia Elas tem medo Do desconhecido Certo Então se você chegar Oferecendo um produto Que oferece Uma cura milagrosa Um benefício milagroso A pessoa Logo ela vai desconfiar Então Por isso que vem Essa questão que entra Você estudar um pouco Entendeu Para você aprender Como é que funciona Então Quando eu comecei Eu Saia um louco aí Distribuindo link Para todo quanto é lado O facebook me bloqueava E não fazia venda nenhuma As pessoas me Me baniam também Então Requer aí um certo Certo estudo aí Para você aprender A divulgar Corretamente Entendeu E Eu tive que aprender Na raça No começo Mas aí Eu juntei um dinheiro E comprei um curso E esse curso Através desse curso Você me ajudou bastante Então Como me ajudou Eu espero que Possa ajudar vocês também Eu vou deixar o link Tê-lo aqui embaixo Na descrição E Lá você vai poder Conhecer Mais a fundo Sobre esse mercado Aprender como trabalhar E divulgar da maneira certa Entendeu E na monetize É a mesma coisa Você abrir uma conta Na monetize Você vem aqui No google aqui mesmo E coloca monetize Só lembrando Que a monetize Ela mexe Com o tal E produto físico Produto digital É o que a pessoa Vai receber Via e-mail Entendeu Um e-book Ou então Video-aulas Produto físico A pessoa recebe Em casa mesmo Entendeu E aqui na monetize Ela vende também Você pode se afiliar A produto físico Até se mesmo Aqui é a mesma coisa Aqui você vai E aí você vai escolher O produto Do que educar Faço demais Você clica aqui Em promover produto Tem produto Tem produto De todas as categorias Aqui Então você vai escolher Um que você se identifique Se você gosta De culinária Você escolhe Um que tenha a ver Com culinária Se você gosta De exercício Você gosta De Você escolhe Um que tem a ver Com o emagrecimento Entendeu Esse produto físico Aqui Aqui tem Aqui Fisco digital Entendeu Produto de físico O que é que tem Aqui Vamos ver Produto físico Você vai encontrar Aqui Diversas coisas Também Só que eu Particularmente Prefiro É De volta Mais fácil Pessoa recebe Na hora No e-mail Dela Mas aí Escolha Cada de cada um Tem que não se revender Aqui também Produto Para emagrecer Certo Tem várias coisas Aqui também Que você pode E aqui Na hotmart Aqui você escolhe Para o bar Entendeu O bar Se o produto Tiver Com 5 estrelas Ele é um produto Tá vendendo As pessoas Tão bastando Dele Entendeu Agora se ele tiver Com uma estrela Já não é Bem aconselhar Você tá aí Divulgando Não Porque Vem assim Então Às vezes O produto Não é bom E aí Pessoal pode Querer o reembolso Enfim Então Aconselho Você escolhe Sempre Produto Que tenha 5 estrelas Até 3 estrelas Dá Até 3 estrelas Dá para você Divulgar Mas É bom Que você escolha Que seja Sempre assim 5 estrelas Então Esse vídeo Aqui Foi só uma Prévia Rápida Aí Para mostrar Para vocês Como trabalha Como abrir Uma conta E como Dar seus primeiros Passos Aí No marketing Digital Mas Se você Quer que eu Faça mais Vídeo Sobre esse assunto Comenta Aqui embaixo Que eu vou Estar mais Postando Postando Vídeo Mostrando Várias Ferramentas Gratuito Que você pode Usar Na internet Para estar Divulgando E Editando Os links Entendeu Então Se inscreve No canal Se você gostou Desse vídeo Compartilhe Com algum Amigo Seu Que queira Entrar Nesse ramo Também E Valeu Muito obrigado A todos Aí